Senhoras e senhores, quero primeiro saudar os meus amigos deputados, a todos aqueles que nos assistem na TVAO. Então, a Comissão de Segurança Pública agora, em cumprimento dos artigos 133 e 136 do Regimento Interno, realiza sua terceira reunião ordinária, agendada para hoje, às 17 horas, com a seguinte pauta. Nós temos a ata da sessão anterior, a discussão e votação da ata da segunda sessão ordinária que os senhores receberão em seus gabinetes. Eu coloco em apreciação, sem discussão, coloco, então, em votação os que aprovam, permaneçam como estão, aprovada a ata, então, da segunda reunião ordinária. Agora, senhores, no nosso expediente, atendendo ao requerimento do deputado Bruno Souza, nós vamos abrir a palavra aos representantes dos agentes de segurança sócio-educativa por 20 minutos, para exporem alguns pontos relevantes ao caso aqui de Florianópolis. Eu quero agradecer as presenças do Rodrigo Cardoso, Felipe, Diego, e chamar aqui para compor a nossa mesa e usar a palavra o Tiago Martins, por gentileza, representando, então, os agentes sócio-educativos. Eu quero também informar, gente, que nós recebemos agora, por último, um pedido da Comissão de Segurança do Cadastro e Reserva para incluir a situação do concurso deles na pauta. Como é um assunto muito diverso e também afeta as questões da Comissão de Trabalho, o presidente, na verdade, não está. Quero até, em nome do deputado Maurício, deixar um abraço a todos. Ele estaria, ele faria questão de estar aqui ouvindo essa pauta. Os senhores sabem o quanto o deputado Maurício é comprometido também com as questões de segurança, mas ele teve que fazer uma viagem de última hora. Então, como foi um assunto não deliberado, nós não temos nem autorização para fazer a inclusão na pauta, e eu acho deselegante sem a presença dele. Vamos deixar para discutir a questão, então, que é muito mais pontual da Comissão do Cadastro e Reserva na próxima reunião. E reservamos o nosso tempo de hoje, então, para ti, Tiago. Eu abro a palavra para ti. E aí, eu não sei se o Bruno quer fazer uma menção antes, já que é o proponente, né? Fica à vontade, Bruno. Presidente, todos os presentes também. Só para contextualizarmos brevemente, nós temos aqui uma oportunidade de conversar sobre o caso de São José, que passa por uma situação muito peculiar. E já venho conhecendo a situação já faz mais ou menos um ano, só que nós precisamos de envolvimento dos outros deputados também, para que a gente possa ter essa pauta, ela seja uma pauta mais ouvida. E por isso, nós fizemos esse início através aqui da Comissão de Segurança. Então, agradeço, presidente, pela oportunidade. Espero também que a gente possa ter uma conversa muito bacana. E agradeço a presença dos agentes aqui também, que tem casos muito importantes para nos relatar. Então, espero que a gente consiga sensibilizar a casa, e começando pela nossa comissão sobre tudo o que está acontecendo no nosso caso. Muito obrigado, presidente. Obrigada, querido. Tiago, fica à vontade. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, expondo alguns dos problemas que a nossa categoria, os meus amigos e eu, temos enfrentado durante esse um ano e nove meses que nós fomos chamados do nosso concurso. Desde que a gente assumiu a nossa unidade, temos tido muitos problemas com a juíza da comarca de São José. E acho que não só os agentes têm os problemas, como a própria sociedade vem tendo esses problemas. Nós elencamos os principais, dentre tantos outros, e eu vou falar aqui alguns. Vamos começar pela brevidade das medidas socioeducativas. A medida socioeducativa pode demorar de seis meses a três anos. O que acontece no caso de São José? Independente do crime que o adolescente cometa, crime não, ato infracional, análogo ao crime, independente desse ato, ele vai ficar normalmente, raramente, mais do que seis meses. E dentro desses seis meses, nos últimos dois, três meses, ele já começa a receber os indultos. Nesse indulto é para aproximá-lo novamente da família. E o que acontece? A juíza já diz que manda uma ordem judicial dizendo que esse adolescente deve ser levado até em casa. Aí nós temos algumas peculiaridades. Se a família não tem condição nem de buscá-lo no caso, como que vai receber esse adolescente em casa durante um final de semana? Mas, enfim, continuando. O adolescente é levado para casa para ter o contato com a família. A última coisa que ele vai fazer é ter contato com a família, porque, normalmente, eles retornam visivelmente bêbados, algumas vezes até alterados, por causa das drogas que eles usam na rua. E, às vezes, a gente tem notícias de alguns amigos policiais. Olha, esse adolescente não está preso, ele metralhou minha viatura, que foi o que aconteceu no último final de semana. Interferência nas rotinas da unidade. Hoje, a gente está tentando implantar uma série de projetos dentro do sistema socioeducativo. Para eu conseguir colocar um professor dentro de uma sala de aula, eu preciso que haja um mínimo de disciplina dentro da unidade para que esse professor não seja atacado pelo aluno, para que esse professor não venha a sofrer nenhuma lesão física provocada por um aluno. E eu não tenho, hoje, uma comissão disciplinar, porque tanto a Defensoria Pública, tanto a Juíza da Comarca e de São José interferem tanto que os nossos processos disciplinares ficam parados. Então, o adolescente não vai ser responsabilizado pelos seus atos dentro da unidade, independente do que ele faça. Já tivemos casos de agentes que foram estocados pela manhã e, à tarde, o adolescente foi liberado. Isso o outro adolescente vê e ele sabe, pô, de manhã estocou um agente, à tarde foi liberado, não dá nada. Perfurado com lápis. Inclusive, até, um dos problemas que a gente enfrentou foi até cortar o lápis. Pô, vocês vão cortar o lápis, a juíza vai achar ruim. Se eu não consigo cortar um lápis, como eu vou conseguir trabalhar dentro dessa unidade? Ameaças ao trabalho do agente. A comarca de São José tem um costume que é assim, sexta-feira, 18 horas, ela manda uma série de pedidos para serem respondidos em até 24 horas, fazendo com que as pessoas que trabalham no administrativo não tenham folga. Então, passam o final de semana respondendo ou pedem mais prazo. E, principalmente, ao meu ver, eu acho que São José virou o paraíso na terra, porque é uma cidade que tem mais de 220 mil habitantes. Hoje, eu acho que não tenho nenhum adolescente da comarca de São José apreendido, internado. Absolutamente nenhum. Quando você vai para uma comarca igual a de Chapecó, de 40 adolescentes, 20 são de Chapecó. São José, não. Está acontecendo alguma coisa nessa cidade. Ou ela é muito boa, a gente mora na Suíça, ou está tendo a anuência do judiciário. Alguém tem mais alguma coisa que queira falar? Esqueci alguma coisa? Acho que eu abordei todos os pontos. Tiago, deixa eu perguntar. Quem é o responsável pela unidade? O responsável pela nossa unidade hoje é a Jordana Latif, que tem feito um trabalho de excelência, muito esforço. Só quem está lá sabe o quanto cada agente, o quanto cada pessoa do administrativo se esforça. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Vocês, senhores deputados, vossas excelências, também estão agora com a palavra à vontade, porque eu acho que o objetivo agora, nesses próximos minutos, é inquirir o Tiago, perguntar alguma coisa que a gente deseje para construir o nosso raciocínio, e depois, ao final, a gente propor medidas. Eu já tenho algumas ideias aqui para sugerir, mas quero te fazer mais uma pergunta. Vocês tentaram algum tipo de conversa efetiva com a juíza? A gente tentou, a gente marcou reunião, a gente foi em reuniões. Inclusive, ela foi na nossa unidade e não conseguimos êxito. E não há nenhuma espécie de diálogo? Ela não compreende, ela não assimila, ou ela promete e faz diferente? Na verdade, ela não promete. Ela ignora tudo aquilo que você... A última discussão que eu vi dela foi ela com um agente que faz parte da comissão disciplinar, que também é formada em direito, e, simplesmente, ao fim da discussão, ela disse que ela era a juíza da comarca e ela mandava. Outra pergunta. Quantos jovens vocês têm hoje no caso? Atualmente, nós temos 40 adolescentes. 40 adolescentes. É 39 e 40. A capacidade máxima é 90. Entendi. Deputado... Na verdade, primeiro, eu quero dar os parabéns ao Tiago pela coragem de se expor e falar sobre o tema, porque é necessário coragem. Infelizmente, no Brasil, onde existe muito poder de retaliação, não é sempre que nós podemos ter uma exposição tão franca e direta sobre um caso que está acontecendo. Mas eu vou tomar a liberdade de não medir as palavras, como você tem toda a razão para medir. Mas, senhores deputados, está havendo uma perseguição ideológica dentro do caso de São José. Ao que parece, essa juíza tem um modo de trabalhar em defesa de uma ideologia que ela parece ser adepta, que é uma ideologia que existe dentro do judiciário, que é contra as medidas punitivas. Então, acaba tornando estes senhores em torturadores. A visão é que essas pessoas que estão aqui são torturadores. Eu fui visitar o caso, eu não conhecia esse problema até que chegou até mim, e eu fui lá visitar com muito ceticismo, que é habitual o meu. Fui sem juízo de valor, não observando tendência nenhuma. Fui ver. O lugar está em condições de receber muito mais pessoas do que recebe. Os agentes são todos... Estão aqui, é esse o perfil. Pessoas que estão longe de parecerem ou de serem ou de terem trejeitos ou qualquer forma que demonstre algum tipo de ser próximo a um torturador. Eles estão longe disso, mas é assim que são tratados. E ali se somam medidas absurdas uma em cima da outra que eu venho colecionando e acompanhando há um bom tempo. o Tiago citou da brevedade das medidas sócio-educativas, é porque ela simplesmente proibiu de existir essa comissão disciplinar, e aí você me interrompe se eu estiver errado, dentro do CASE. Então, há dois anos, eles estão sem essa comissão disciplinar. Sem a comissão disciplinar, não há o processo administrativo, que é o que ensejaria o alargamento dos seis meses. O que faria? Ela seria... Sim, o que acontece? Agora a gente está tendo um problema com a defensoria pública, porque o adolescente, quando ele comete uma infração disciplinar dentro da unidade, ele tem que passar por todo o processo legal. E ele precisa de defesa. A questão é, a defensora pública não vai até a unidade com frequência, ela também não deixa a gente montar uma sala de audiovisual para que ela possa analisar aquele processo. Então, a gente fica sem comissão disciplinar, sem poder analisar por que o adolescente não tem a defesa. Sendo que, às vezes, é só por riscar uma parede, às vezes, é só porque tentou agredir... Não, é só, não é o só, né? Às vezes, é só porque cometeu uma pequena... Tem que ter a presença do defensor público. Então, quer dizer, sem a comissão disciplinar, não há o processo administrativo, e aí chega na audiência, no final dos seis meses, como não há um processo administrativo, então esse jovem, ela tem a justificativa para soltá-lo. Caso houvesse um processo administrativo e fosse observado a culpa do jovem, então ela não poderia liberar o jovem na sequência, mas então ela acaba soltando. Tiago, acabou não falando, só que a questão do que tem acontecido é esse Uber estatal, que, na verdade, há uma... Quando eu falo que o adolescente vai retornar para casa, eu não estou falando que é de São José, às vezes, para Florianópolis, eu estou falando que, muitas vezes, a gente leva ele até Curitibanos. Ou São Miguel, como aconteceu agora, onde um adolescente, em uma saída de final de semana, custou seis mil reais aos cofres do... Porque você tem que pagar os servidores, você tem que pagar o combustível. E, além disso tudo, as interferências, para os deputados terem nenhuma ideia, foi proibido o uso de uniformes no caso de São José. É, o uniforme a gente teve que implantar porque estava acontecendo um surto de sarna. O que é que acontece? O adolescente chega lá com uma camisa do Barcelona ou uma cueca da Calvin Klein. Aí ele passa para o amigo dele na mesma hora. Eles não têm... Quando chegam ali, não têm noção de higiene. Então, eles acabam transmitindo muita sarna um para o outro. A gente tentava tratar, só que, através dessa troca de roupas, não dava. Daí, você vê uma unidade prisional com dois mil presos, não tem sarna. Quarenta adolescentes com sarna. À medida que a gente tomou, foi o uniforme. A autoridade competente máxima do Estado sabe do que está acontecendo? A gente já informou até o CNJ, né? Só que, infelizmente... Nenhuma medida. Nenhuma medida ainda foi tomada. O Leandro já esteve lá? A gente já conversou com o Leandro, inclusive na presença do deputado, só que existe uma proteção, uma blindagem entre o judiciário que é implacável. Existe. É muito esquisito tudo isso. Eu até gostaria de ouvir o deputado Cobalchini também, que é mais experiente que a gente, Bruno. Porque, se vocês já falaram com todo mundo, imagina, estou pensando. Já foram no CNJ, já falaram com o Leandro, que é um cara que eu derrogo todas as minhas mais elogiosas referências a ele. Um cara competente. Ninguém dá bola para isso, meu Deus. O que está acontecendo? Inclusive, a gente tem alguns projetos sociais, até tem a presença de uma das pessoas que tocam os projetos sociais. Ela não tem nada a ver com o sistema, é voluntária e se comoveu com a história. Porque você não tem como implantar um curso sem disciplina dentro da unidade, sem a comissão disciplinar. Eu queria até citar mais algumas medidas que aconteceram aqui, deputado. Que essa foi a proibição da casa de triagem, porque tem essas saídas, esses indultos, e o jovem volta, depois de ter consumido droga, muitas vezes ele ingere a droga para poder entrar de novo no caso. Só um adendo. Na verdade, a gente não nomeou nem de casa de triagem. Era chamado o Projeto Mãe. Era o módulo de atendimento especial, onde ficava, basicamente, uma enfermaria 24 horas para, caso ele retornasse com a droga dentro dele, passasse mal, tivesse uma enfermaria a pronto atendimento. Senhores, eu tenho uma proposta de encaminhamento. Então, para mim, já está bem claro, bem entendido. Eu acho que vale uma visita da comissão à entidade, em primeiro lugar, eu acho que é a primeira medida que a gente tem que tomar no retorno do deputado Maurício, o deputado Ada, para atualizá-la. Nós estamos aqui recebendo, a pedido do deputado Bruno Souza, os representantes do caso aqui de São José, que estão nos trazendo uma denúncia de que não conseguem fazer gestão da casa, nem mesmo oferecer cursos para os jovens, que eles são responsáveis, porque há uma certa, para não exagerar, uma negligência, eu acho que é isso, uma atitude de negligência direta da juíza da comarca para com eles, que os impede de agir dentro dos limites das suas funções. Então, o que a gente propõe aqui é uma visita ao caso e, em seguida, uma visita também à juíza. Acho que vale a pena fazer uma conversa com ela. Como é o mesmo nome da juíza? Me corrijam, se eu estiver errado. Ana Cristina Borba. Ana Cristina. Inclusive, na verdade, convido vocês a conhecerem todo o nosso sistema. Acho, inclusive, que a gente deve convidá-la para participar de uma reunião aqui na casa e também a defensora. A gente pode fazer essa mediação, mas começando pela visita, eu acho. Se Vossas Excelências estiverem de acordo, a gente delibera pela visita e pela conversa em seguida, depois da juíza e da defensora pública envolvida aqui no caso. E, naturalmente, a gente vai chamar também a Jordana Latif, que é a pessoa que dirige hoje a instituição. Pode ser assim? A gente pode... A gente poderia chegar como encaminhado, então, só para realizarmos uma sequência aqui, para que a gente possa primeiro fazer a visita, até para nós conhecermos o problema. E também vou solicitar se eu tenho cópia de um documento que foi enviado pelos agentes, se me permite também compartilhar com os deputados, para que tomem conhecimento um pouco mais do contexto, mais detalhadamente, para que a gente possa tomar esses encaminhamentos que a deputada sugeriu. Certo. Eu acho que era isso, gente. Se vossas excelências me permitem, se alguém mais gostaria de falar, senão eu dou por encerrada essa sessão. E ficamos, então, de marcar audiência tão logo o deputado Maurício chegue. Pode ser? Com certeza. Muito obrigada, então. Obrigado. 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 Obrigado.